E aí galera, como vocês estão? Eu sou o Vinicius e hoje, gente, eu vim reagir a mais um vídeo pra vocês Cara, Batman e Capuz Vermelho Pai e filho, AnyHap e Okabe, mano Eu tô muito desatualizado com essas coisas porque eu nem sei o que é Capuz Vermelho, velho Tipo, eu não conheço nada disso Eu tenho que reagir a música do Batman Sorridente lá, que eu reagi um vídeo aqui com vocês E tipo, ficou muito bizarro porque tipo, o Batman é do mal lá, naquela versão lá Mas enfim, gente, se inscreve no canal, batemos todas as nossas metas esse ano Vocês são incríveis, velho, cada um de vocês no fundo do meu coração E é isso, gente, vamos liberar aqui pra vocês, cara Ei, ei, se inscreve lá na... opa, se inscreve lá no meu canal É, que eu tô postando um vídeo todo dia pra vocês E é isso, é isso, é isso Eu vou lá na comunidade, sempre abro enquete pra vocês Pode falar, vem, siga no meu Instagram pra gente tá conversando melhor Vamos ver aqui, cara, ó Anirap, Batman vai ser o Okabe, Mixai vai ser o Tec Obviamente, sempre, né Esses editores também estão aqui sempre O Zerato também faz a thumb várias vezes, né E o Bich, esse cara aqui que eu não consigo falar o nome Blik Enfim, vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá Mais enrolação Vai ser triste isso, velho, sério mesmo? Eu tinha que derrubá-lo, Batman Acabou com a clavícula dele Ele é um traficante safado Eu ia adivinhar que ia ter que arrumar travesseiros antes de quebrar ele Eu precisava gostar, ia falar tudo, mas você não deu tempo Mas ele mereceu Oxi Eu não sabia que ele tinha raiva Nossa, arrepia aí já Você tomou Quando o Coringa me matou Você lhe deu resultado Enquanto a minha empatia Jesus já chega a parar Ele sempre sorria Mas se você semejando Ignorando por ajuda Já teria metido a bola E se doente, filha da puta O que você tá fazendo? Eu tô limpando essa cidade Tô sem ação Então não me enjogue Já deu pra perceber Eu tô virando um Batman melhor do que você O que mata raiva Seu filho favorito Seu maior fracasso Você se progando Que soube melhor que você Matando todo tipo de raça Você tá dominado No medo e assassinato Quem só você precisa de alguém Você quer dominar o que é meu santo medo É tu que fazer quando eles não têm Nossa, mano O anime é bizarro, velho Diz eu para onde brigar Por que me diz não mudei nada Diz você não tem culpa A culpa é do renascimento Você sabe muito bem Eu sempre fui fiorento Por que me diz Por que você tá fazendo Teoricamente, depois eu falo Concordo com o Robin Tem que matar esse maldito Você não entende E nunca entendeu O que é que seu código moral de bocha Te impede de cumprir Com um simples dever Nossa, mano, sim, velho Nossa, mano, sim, velho É somente dele Será que não vê Somente dele Bruce, ele me tirou de você Sempre começa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou ficar louco Como se sente? Eu vou chorar, mano Eu sou o Robin O menino prodígio É o melhor dia da minha vida O que que aconteceu? Não, velho Não faz isso, Anyrap O que que aconteceu, velho? Ele matou o Batman, velho Meu Deus Me expliquem nos comentários Pelo amor de Deus Ele matou o Batman O que aconteceu, velho? O Coringa ficou vivo ainda Mano Na minha opinião O Robin tá certo, tá? Porque não tem sentido Deixar um psicopata daquele vivo Tá, beleza? Tipo, mano Pra mim Não tem sentido isso Velho Como assim, velho? O Batman escolheu Não fazer nada Caramba, velho Ele atirou no Batman Pelas costas ainda, mano É que pelo que eu conheço do Batman O Batman não vai ser morto Uma simples bala assim, né, mano? Eu acho Mas enfim, gente Muito obrigado Pra quem ficou até aqui Escreva Meu Deus Escreva nos comentários O que aconteceu Pelo amor de Deus E é isso, gente Amo cada um de vocês Até a próxima Tchau Tchau Tchau